A presença de cada um, de vocês, para a gente fortalecê-lo aí, meu irmão. Vamos dar um golpe de apoio aí. Beleza, eu vou. O que eu dou para lá para eles? Pessoal, primeiro a vez, boa noite. Boa noite. É uma alegria poder encontrar vocês. Muitos aqui me ajudaram comigo. Muitos aqui jogaram bola comigo. E principalmente, todos são meus amigos. A alegria que você tem essa oportunidade é você saber. E ao longo de uns sete anos de vida, eu sempre vivo ao lado de cada um de vocês. Alguns mais perto, outros um pouco não tão perto. Eu fico feliz por poder, nesse momento, nessa reta final de campanha, poder estar, nesse instante, aqui com cada um dos amigos, com cada um de vocês, que tem uma outra vontade, um outro objetivo. Que é ver o nosso bairro avançar, o nosso bairro melhorar. Porque eu vou dar um exemplo claro. Mangabeira, com 35 anos, é uma cidade. O alto na 254. Não tem nem o ginásio. Esse é o único bairro da gente aqui que ainda não tem o ginásio. Quando chove aqui, vocês veem, porque a gente organiza a pelada. Apenas muito pra mim. Tá em casa, tudo eu vejo. Choveu mesmo. Quando eu conto com 5, 6 aqui, poderia a gente estar aí. O ginásio, né velho? Espaço, tem terreno, tem. Não podemos permitir o retrocesso. Mas para isso acontecer, eu peço humildemente, pessoal. A confiança de cada um, dos familiares, dos amigos. Porque o momento chegou.